O ano era 1969 e cinco décadas depois as lembranças estão mais vivas do que nunca, tanto nos registros quanto na memória. Nesta época o advogado Álvaro Perim dava início ao mandato de prefeito de Rio Claro. Tomou posse depois de duas disputas. A primeira foi nas urnas, já a segunda... Fazer uma disputa, digamos assim, esportiva no programa Silvio Santos. E as cidades eram representadas pelo prefeito, pelas entidades, e nós tínhamos que apresentar aí alguns programas e algumas exibições. E foi uma caravana de dois ou três ônibus para São Paulo e passamos a madrugada lá na emissora do Silvio Santos e chegamos aqui, eram seis horas da manhã. Deu tempo de eu tomar um banho, tomar o café e às nove horas da manhã eu tomar posse. Na época a iluminação pública, que tanto é cobrada da atual administração, já era uma pedra no sapato. Rio Claro recebia fornecimento de eletricidade da central elétrica de Rio Claro. Era uma empresa rio-clarense, que se fundou há muitos anos em Rio Claro, cuja produção, entretanto, não acompanhou o desenvolvimento da cidade. E à medida que Rio Claro foi crescendo, começou a sentir falta de energia elétrica. Então nós tínhamos uma apresentação, vamos dizer assim, como a cidade que seduzia as pessoas, mas que não podia tratá-las como devidamente deveria. Então eles cantavam em coro, Rio Claro, cidade que seduzia, de dia falta água, de noite falta luz. E aquilo irritava a gente, né? E nós tínhamos que engolir seco, porque a realidade era muito dura, mas era verdadeira. E isso aconteceu até quando a central foi encampada pela CESP, que era uma companhia de São Paulo. Então a situação mudou radicalmente. Então o Rio Claro despertou. E isso ocorreu exatamente, quase que coincidentemente, quando eu assumi a prefeitura. Com energia nós pudemos desenvolver muita coisa, o Rio Claro explodiu. Na sequência vieram várias melhorias. Quando eu ganhei as eleições, tomei posse, uma das primeiras providências que eu realizei foi tornar o departamento independente. Quer dizer, o serviço da água ficou um departamento independente. Criei o departamento autônomo de água e esgoto. A canalização do Correio da Servidão, que era um riacho fedorento que atravessava o Rio Claro. Quando a seca, o tempo da seca, ele diminuía de volume. E era, na realidade, um canal de recebimento dos esgotos vizinhos ali. Então não era muito difícil a gente encontrar um animal morto apodrecendo lá, cheio de mato, cheio de sujeira. Depois nós fizemos o lago, estancamos o lago para dar volume e canalizamos o Correio da Servidão. E transformamos o Correio coberto em uma avenida com duas vias, pavimentada e iluminada, que corta a cidade. Mas para a construção de toda a avenida Visconde do Rio Claro, o prefeito, na época, teve que fazer uma escolha, que mexeu com os apaixonados por um dos times da cidade. Aqui nessa região, era o antigo campo do Rio Claro Futebol Clube. Eu tive que cortar o campo de futebol e não podia mais praticar. Eu canalizei o rio, mas acabei tirando uma faixa que impossibilitava a continuidade do Rio Claro exercer as suas atividades. O Rio Claro era um dos principais clubes da cidade, foi fundado em 1900, tem tradição. Então, eu me senti muito, muito prensado, vamos dizer assim. Poxa vida, eu vou prejudicar o time agora, embora favoreça a cidade. Então, eu comecei o estádio municipal sem dinheiro. Vou usar uma expressão popular, não muito. O caboclo fala no peito e na raça. Eu, sem previsão nenhuma, me atirei a esse empreendimento. Mas, graças a Deus, com o auxílio de um amigo, engenheiro, que foi quem dirigiu as obras, doutor Marco Padula, em memória, nós conseguimos fazer esse estádio em condições modernas, com degraus de assento. Não existia, por exemplo. No estádio tem o encosto e o assento. É um banco. E, para fazer isso, nós contamos, inclusive, com o auxílio da técnica da fibra de vidro, que Rio Claro também veio na minha administração, Fiberglass. Então, tudo foi canalizado, tudo aconteceu, com a ajuda de Deus, naturalmente, e as coisas foram se encaixando, foram dando certo. E nós conseguimos sanar aí alguns problemas de uma só vez. Prefeito, nos anos 80, Lincoln Magalhães, teve nas mãos de Álvaro a primeira oportunidade de emprego. Eu acabava de sair da Faculdade de Engenharia de São Carlos, da USP, de São Carlos, e já me casei. E eu ainda não tinha um emprego, entendeu? Eu estava como profissional liberal. E o doutor Álvaro Perim me convidou para que assumisse a diretoria de engenharia da prefeitura. Nós temos que lembrar que, naquela época, a diretoria de engenharia tinha o papel da secretaria atual. Ela juntava todos os serviços urbanos dentro do departamento de engenharia e executava todas as obras. Com emoção, recorda do legado que o ex-patrão e hoje amigo deixou. Seria difícil eu excetuar, eu vou exemplificar com poucas atuações, poucas palavras. Mas o exemplo dele, a dedicação e o respeito ao cargo de prefeito era muito importante. E eu guardo isso no fundo do meu coração. Só porque eu convivi com o doutor Perim, dentro do gabinete dele, em muitas situações bem difíceis. E ele superava, e ele sempre foi muito altivo e ensinou muita coisa para a gente. Marcas que ficaram em muitos outros departamentos da administração de Perim. Quando eu iniciei na diretoria de finanças, eu tinha terminado o curso de economia em Piracicaba. E, logicamente, a gente vai pegando uma vivência muito grande nessa época. E, depois disso, com a entrada em vereador, facilitou em muito o trabalho, porque a gente já conhecia muita coisa lá dentro. Então, aprendi muito com isso. O doutor Perim sempre foi uma pessoa eficiente, atenciosa e capacitada. E administrava a prefeitura, administrava os bens da cidade, administrava a população de Rio Claro com muito carinho, muita dedicação. Mas foi no governo de Álvaro Perim que, eu vou usar uma metáfora para dizer, que o DAE criou pernas, se levantou e se tornou, posteriormente, um dos cinco maiores DAEs do Estado de São Paulo. Uma das cinco melhores autarquias do Estado de São Paulo. É difícil falar do doutor Álvaro Perim sem falar da Alicia Perim. Porque, na gestão do doutor Perim como prefeito, o fato mais marcante foi a atuação da primeira-dama. Se o doutor Perim humanizou a gestão pública, teve muito da participação da doutora Alicia. Ela assumiu o departamento, de fato, na era de Direito e contribuiu na assistência social e especial na gestão do doutor Perim. Eu tenho muito orgulho de ter sido colega de trabalho do doutor Perim, de ter trabalhado com ele como prefeito e de hoje, ainda, continuar sendo sua amiga. Eu tenho por ele o maior respeito e admiração. Eu ajudei, na medida do possível, o Rio Claro a crescer e a se desenvolver. Isso me traz muita tranquilidade e vai me permitir. Até um orgulho de ter feito isso. O orgulho para mim, o orgulho para os meus filhos. E entrei na história do Rio Claro dessa forma.